Galera, estou com o meu amigo Lúcio, conhecido como Raul, soja do Raul Seixas, esse cara é o fenômeno. E Lúcio, vamos fazer outro vídeo no alto do cruzeiro, no outro, porque aí não vieram ajeitar lá, está no mesmo problema Lúcio. Você é um cara que tudo que fala dá certo, no instante Braga 13 ajeitou as coisas de vocês. Você é um cara muito popular, muito querido da cidade que está pobre. Para sair certo, vamos saudar meu amigo Lúcio. Fala aí Lúcio. Porque existe o pouco caso e o descaso, lá está acontecendo o descaso. O caso olha e diz que vai fazer e não faz, mas o descaso nem olha, não foi nem olhado, viu? A autoridade da Itapoca vai olhar lá a escadaria do cruzeiro que está para cair. Está se acabando. As autoridades competentes não estão indo olhar, a gente está fazendo vídeo. Quando der fé não tem mais jeito, né Lúcio? A gente quer fazer o vídeo agradecendo, não só criticando, viu? Que a gente quer agradecer também. Valeu, estamos juntos no instante do bairro Lúcio. É o nosso amigo Lúcio na sua bairro, fazendo a ginástica física. Valeu Raul Seixas, é o nosso amigo Lúcio. Itapoca Ceará, é show papai. Estamos juntos misturados, Lúcio. Sucesso.